Hello, hello, Jardim 2, how are you? I'm fine, thank you. Como vocês estão? A teacher está bem, thank you. Bom, ontem, domingo, yesterday, Sunday, yesterday, foi o dia dos avós, grandparents, tá? Então, essa nossa amiguinha aqui, ó, the girl, ela vai mostrar pra vocês algumas coisas que ela faz com o vovô e com a vovó, tá? Como que eu falo vovô em inglês? How can I say grandma? Grandma sharky, grandma sharky, é a vovó do baby shark. Como que eu falo vovô? Grandpa, grandpa sharky, grandpa sharky, grandpa sharky, é o vovô do baby shark. Então, não dá pra vocês ouvirem a musiquinha, tá? Papai, mamãe, eu vou colocar na plataforma, mostrem pra eles o vídeo. Do YouTube, ok? Come on, pay attention. Vocês estão vendo a girl caminhando com a vovó. Ela tem um bom coração. Hugs, abraços. Oh, sleeping. She is the best. A vovó é a melhor. She is the best. The best. Que mais? What else? Play. Brinca. Go for rock. Come on. Cooks and cakes. A vovó faz coisas deliciosas. Delicious things. Absolutamente the best. Agora ela vai mostrar o vovô. Grandpa. Read a story. Lê uma história. Play. Play. Ice cream. He is the best. Ele é o melhor. Oggies. Absolutamente the best. O vovô e a vovó são os nossos melhores amigos. Ok? Então, agora, depois de ver esse vídeo, nós vamos fazer uma revisão de algumas coisas que nós aprendemos neste bimestre. Muito bem. Come on, let's go. Quando o sol está acordando, Sam, o sol está acordando, nós usamos a palavrinha good morning, good morning, bom dia, good morning. Quando o sol está acordando. Quando o sol... Aqui, durante o dia, tá? Durante o dia. Durante o dia. Oh my gosh. A teacher fez ao contrário. I'm so sorry. Vamos corrigir. Aqui, o sol... A setinha está indicando que o sol está começando a subir. Então, é bom dia. O sol está... Wake up. Ui, acordando. Good morning. Good morning. Aqui, here, o sol está bem acordadinho durante o dia, brilhando. Beautiful sun. Good afternoon. Good afternoon. Aqui, o sol começou a dormir. Good evening. Good evening. E aqui, quando nós temos a lua, moon. Good night. Good night. Porque é a hora de dormir. Very nice. And now, nós aprendemos os dias da semana. Days of the week. Come on, let's go. Vamos relembrar. Sunday, Sunday. Domingo. Thursday. Thursday. Quinta-feira. Saturday. Sábado. Sábado. Saturday. Tuesday. Terça-feira. Friday. Friday. A sexta-feira. Monday. Segunda-feira. Monday. E ficou faltando o Wednesday. Wednesday. Quarta-feira. Ok? Então, esses são os dias da semana que nós começamos a aprender e vocês ainda terão bastante tempo para memorizar. Ok? And now, class. Nós estamos... Nós vamos falar de algumas atividades que nós fazemos durante a nossa rotina todos os dias, tá? São atividades de rotina que nós fazemos durante o dia. Ok? Come on, let's go. Get up. Tem algumas coisas novas, mas eu vou ajudar e eu tenho certeza que vocês sabem, porque vocês são muito espertos. Get up. Get up. Get up é a mesma coisa que acordar. Wake up. Get up. Ele está acordando. Go to bed. O que a gente faz quando a gente vai à noite para dormir? A gente vai para algum lugar dormir. Para a cama? Wow! Go to bed. Olha a lua aqui na janela, indicando que é à noite. Night. Have breakfast. Uma coisa que nós fazemos em the morning. Todo dia. Tomar o café da mãe. Yeah. Have breakfast. Get dressed. Quando a gente levanta da cama, escova os dentes, a gente coloca a nossa roupa. Get dressed. Quem está fazendo isso aqui? Look. Get dressed. Get dressed. E depois vem o horário de almoço. Have lunch. Have lunch. Watching TV. TV. É uma coisa que nós assistimos de vez em quando. A TV. Watch TV. Go to school. Ir para algum lugar que nós não estamos fazendo agora por conta da pandemia do coronavírus. Oh my gosh. Go to school. Go to school. Ir para a escola. Go to school. Porque nós estamos estudando. Studying at home. Online. Aqui os meninos adoram fazer play soccer. Play soccer. Mas as meninas também gostam, né? Olha só. Tem uma girl e tem um boy jogando bola. E fazer a lição de casa. E fazer a lição de casa. Do homework. Do homework. Do homework. Good job, class. Good job, class. Very good. Por hoje é só, meus amores. Eu só fiz uma revisãozinha básica de algumas coisas que nós vimos no book. Porque o book traz muitas coisas para a gente. Ok? São muitas coisas legais. São muitas palavrinhas. Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Together. Sempre. Juntos. Always. Together. God bless you. Papai do céu abençoe vocês todos os dias. Thank you. Kisses. Bye bye.